Todo mundo tem bolinho de rolar, todo mundo ali ali, o suíço do leva Boli, bolinho, bolasso! Sim! Boli, bolinho! É o bolinho bolacha que leva! Leva o pedinho do verão! Boli, bolinha! Boli, bolinha! Vamos fazer agora o céu, velho! Boli, bolinha! Um bolinho bolacha pro lado, pro outro, mexeu Boli, bolacha um pra frente, pra trás e temeu Boli, bolacha um pouco molhado, mexeu Dejuíza as bolsinhas Voli em bolas, olha pro lado Pro outro encheu Voli em bolas Vem pra frente, pra trás e tremeu Voli em bolas Com o corpo molhado, desceu Passa o modelo no corpo A bolsinha Tchá, tchá Alto estima, mulheres de todo o Brasil Passa o modelo, acha que mexe gostosinho Se liga e nas curvas, repita o quadril Coloca o planeta, todo mundo no vazio Eu cresço no pole em bolas Joga do lado, joga do outro Vai, vai, vai Voli em bolas Volha pra frente, pra trás e tremeu Voli em bolas Com o corpo molhado, desceu Passa o modelo no corpo, nasceu solidário Vai, vai, vai Voli em bolas Volha pra frente, pra trás e tremeu Voli em bolas Com o corpo molhado, desceu Dá a linha do swing, vai Agora bisensual, derretar o quadril Mistura de dança da Arábia com o Brasil Voli da gordinha, do bolacho, da magria Swing que não é pra só duas brasileiras Olha o facinho, olha o facinho do verão Eu cresço no pole em bolas Choca do lado, choca do outro Vai, vai, vai Voli em bolas Joga pra frente, pra trás e tremeu Voli em bolas Com o corpo molhado, mexeu Desliza as mãozinhas Vamos aluna Voli em bolas Joga pro lado, pro outro Mexeu Voli em bolas Pra frente, pra trás e tremeu Voli em bolas Com o corpo molhado, mexeu Tá lindo, swinga, fora Ropestima, mulheres de todo o Brasil Passou o pole em bolas Choca do lado, choca do outro Vai, vai, vai Voli em bolas Com o corpo molhado, mexeu Tá lindo, vambora Eu cresço no pole em bolas Olha pro lado, pro outro Mexeu Voli em bolas Pra frente, pra trás e tremeu Voli em bolas Com o corpo molhado Voli em bolas Tudo leva aí, Brasil Sim Voli, voli, bolas Voli, voli Voli, voli, bolas Voli, voli É o brinquedinho do verão Todo mundo com a gente Voli, voli, bolas Voli, voli Voli, voli, bolas Aí, meu Brasil Esse é o pole em bolas Do verão Todo mundo colar de um com leva Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau